Dá uma olhadinha nos detalhes dessa cozinha, por exemplo, olha só, a mesa, o trabalho de granito, a bancada também, eletrodomésticos embutidos e essa cozinha, só pra você ter uma ideia, não é muito grande, é o espaço que é bem aproveitado. Exatamente, é só você trazer as medidas que todos os vendedores são projetistas e nós vamos elaborar um projeto de acordo com os seus sonhos. Aquilo que você falou, tanto na parte de cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço e na parte de mármores ou granito, porque nós temos uma moraria própria. E os fabricantes excelentes do mercado, que dão garantia pra você e a qualidade de cozinhas inteligentes e de instalação também, que é super importante, né, Delino, a gente tem uma cozinha bonita se for mal instalada. É, a grande vantagem da cozinha inteligente, nós estamos no mercado há mais de 13 anos, todos os nossos vendedores são treinados na fábrica, todos os nossos montadores são treinados também na fábrica e a garantia da prestação de serviço, uma só na tua casa, que é a parte de mármore, granito, cozinha, dormitório, banheiro e área de serviço. Quer dizer, a pessoa já renda tudo de uma vez, já sabe que não vai ter dor de cabeça, isso é importante. Isso, vem aqui, faz um pacote só e garantimos que aqui você vai fazer um bom negócio. E agora vamos lá, vamos falar um pouquinho de preço? Vamos, essa grande parceria com a Todeschini, do jeito que você está vendo essa área de serviço, seis parcelas de R$199. Seis parcelas de R$199 é um excelente preço, tem essa facilidade. Agora, se a pessoa, por exemplo, fizer a cozinha, o dormitório, o banheiro, a área de serviço, fizer o serviço completo, mármores, vocês podem dividir até quantas parcelas? Até 15 vezes nós fazemos também. Isso é importante, hein, gente? Isso é muito importante. Flexibilidade na forma de pagamento. E aqui você pode escolher puxador, deixa a sua cozinha personalizada. Se você precisa de mais armários ou mais gaveteiros, eles vão fazer o projeto para realmente aproveitar bem o espaço. É isso aí, realçar o espaço que você tem. E aquilo que eu estou dizendo, todas as nossas lojas com estacionamento é só trazer as medidas, que aqui nós garantimos um bom negócio para você. O projeto por computador que facilita bastante na hora de elaborar, né? Na hora, você trouxe as medidas, na hora um dos projetistas vai sentar com você e vai elaborar um projeto. Então, venha para cá, você com certeza vai fechar um excelente negócio fazendo o trabalho aqui na Cozinhas Inteligentes, deixando sua cozinha, seu dormitório, área de serviço, banheiro tudo bonito. E olha, com o serviço nota 10. Agora, falando de dormitórios, vamos conferir um pouquinho, Adelino? Vamos lá, vamos ver os dormitórios agora. Dormitórios. Dormitório laqueado, você pode escolher colorido, de madeira. Aqui na Cozinhas Inteligentes também, um belo trabalho, inclusive, de instalação, que é super importante. É isso aí, nós temos mais de 50 modelos de dormitório. Aquilo que você falou, todos os vendedores projetistas, todos os nossos montadores treinados na fábrica, é só trazer as medidas e sair com o seu dormitório, sua cozinha, seu banheiro, seu área de serviço, planejadinho. Esse aqui, por exemplo, com a cama embutida. Você pode até montar o seu escritório com a Cozinhas Inteligentes. Eles têm condição de fazer um belo projeto para você, aproveitando bem o espaço também. O dormitório das crianças, tem a ideia de colocar prateleira, alguma portinha diferente com vidro? Pode fazer. O que precisar é aquilo que eu disse no início. Trazendo as medidas, nós da Cozinhas Inteligentes, junto com os nossos fornecedores, garantimos que aqui você vai fazer um bom negócio. Isso é muito importante, né, gente? Olha só que bonito ficou esse acabamento aqui. As portas, inclusive com aquele trabalho de vidro também na cantoneira. As gavetas com puxadores diferentes. A combinação de cores. A composição de cores, olha que composição bonita. Um marfim com azul, fica uma coisa muito linda. Olha que interessante, né? Quer dizer, aqui você vai ter todas essas ideias para aproveitar bem o espaço na sua casa e, claro, para tudo ficar muito bonito, bem decorado. É, e outro, começar um ano novo, começar com coisas novas, começar com vida nova. Cheirinho de coisa nova no quarto já é bom demais, né, Adelino? Isso, e com uma grande coisa, um preço. Hoje você não pode perder tempo. Perder tempo é perder dinheiro. Venha na Cozinhas Inteligentes, sem compromisso nenhum. Então, traga seu orçamento que nós garantimos que aqui você fecha um bom negócio. E aqui você facilita em até quantas vezes? Até seis vezes o preço à vista e, se quiser, nós fazemos até quinze vezes também o preço. Agora, este aqui, por exemplo, gente, nessa disposição, com a bicama, inclusive, mostra para a gente. Facilita bastante, né? Porque eu não tenho muito espaço em casa, olha só. Esse aqui vai sair por quanto? Do jeitinho que ele está, inclusive com a bicama, sem o colchão. Nós vamos fazer seis parcelas de R$ 345,00. Seis de R$ 345,00, viu? Custa muito menos do que você estava imaginando. Cozinhas Inteligentes tem várias lojas, com um showroom muito bonito para você conferir. E, claro, né, aproveitar bastante o espaço na sua casa. Todas as lojas com estacionamento, tá? Nós temos a Avenida Rebouças 2210, que é essa loja aqui. Na Rua Antônio de Barros, 2014, não está topé. Na Avenida Paz de Barros, 956, na Moca. No Shopping Intelara de Canduva. E no Shopping Ibirapuera, Piso Moema, na loja 17. E o telefone? É, o telefone para solicitar um orçamentista pode ser no 3061-1393. 3061-1393. Cozinhas Inteligentes, cozinhas, dormitórios, áreas de serviço, banheiro, escritório, tudo aqui para você. Mármores e granito também. Corra.